Um pouco do Nordeste Escuta o hit aí O canal de história em dó Tá preocupado com o que eu vou falar Quando alguém perguntar o motivo pra gente largar Vou falar a verdade Se isso te incomoda Pensar assim aqui tem feito Que chamou de eu Que chamou de escolha Quer me convencer que alguém colocou Uma arma na sua cabeça E falou, beija minha boca Já que cê não quer sair Como o ruim da história Então fala aí Diz que a culpa é nossa De cê ter traído De cê ter mentido De cê ser um bosta E a culpa é nossa De cê ter traído De cê ter mentido De cê ser um bosta E já que cê não quer sair Como o ruim da história E já entrou a mente aí Diz que a culpa é nossa E pensa assim Diz que a culpa é nossa De cê ter mentido De cê ter mentido De cê ser um bosta E já que cê não quer sair De cê ter mentido De cê ser um bosta E já que cê não quer sair Como o ruim da história E já que cê ter mentido E já que cê ter mentido De cê ter mentido De cê ter mentido Diz que a culpa é nossa Calma, deixa eu respirar um pouco Nós somos dois loucos Olha a gente nessa cama de novo O que cê sente quando cê mente na minha cara Pra ter uma hora de cama suada E eu percebo a cada visita Se não gosta de mim, cê gosta é da conquista Agora como eu fico nessa casa Com um sorriso e um choro no rosto Cê vem aqui e acostuma errado Cola meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender, fala não, por Pra esse erro gostoso Agora como eu fico nessa casa Com um sorriso e um choro no rosto Cê vem aqui e acostuma errado Cola meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender, fala não, por Pra esse erro gostoso O que cê sente quando cê mente na minha cara Pra ter uma hora de cama suada E eu percebo a cada visita E eu percebo a cada visita Cê gosta é da conquista Agora como eu fico nessa casa Com um sorriso e um choro no rosto Cê vem aqui e acostuma errado Cê vem aqui e acostuma errado Cola meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender, fala não, por Eu preciso aprender, fala não, por Pra esse erro gostoso Agora como eu fico nessa casa Com um sorriso e um choro no rosto Cê vem aqui e acostuma errado Cola meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender, fala não, por Pra esse erro gostoso Tchau! Fabinho, o Adair Equipe, Mala do Terror Alô, Jânia, alô, Jonas Tamo junto, meu grande o santo Era o Marquinhos Cavaco Pressão! Pressão! Olha o suína! Antes de você, talvez você tivesse todos os monstis pra se confiar de mim Eu fiz tanta coisa no passado Mas não tinha do meu lado uma mulher assim Se quer procurar, procurar Se quer vasculhar, vasculhar Se eu tivesse que ter outra Escutar, 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 se eu tivesse que ter Uma seria você e a outra uma filha sua Com o olho igual ao meu e a boca sua Eu não te trocaria Com nada nessa vida Eu não te trocaria Eu não te trocaria Com nada nessa vida Com nada nessa vida Eu não te trocaria Nunca 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 Se quer vasculhar, se quer vasculhar, vasculhar Se eu tivesse que ter outra Escutar, 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 escutar Se eu tivesse que ter Com nada nessa vida Eu não te trocaria Com nada nessa vida Eu não te trocaria Nunca É a pressão É a pressão que chegou É a pressão que chegou Eu conheci uma americana lá na varagueja Ela falava comigo Não entendia Na minha cabeça Ela só queria forrovar Não dei outra Tomei um e chamei pra dançar Ela dizia assim Ela dizia assim Alô, Luquim do Paredão de Bras do Santo Alô, Jonas, bala do terror Jande vai tocar no bala do terror Chama aí, menino O canal dos Paredão de Bras do Santo Isso aqui é o velho da pisadinha E o combustível do vaqueiro É um litro de dré Tem que beber no gargalo Quer que o boi não fica em pé E o combustível do vaqueiro É um litro de dré Tem que beber no gargalo Quer que o boi não fica em pé Onde tem forró Eu tô no meio O vaqueiro já dançando no meio Dançando com as moreninhas No meio do desmanteiro Onde tem bolão Eu tô no meio Cachaça Eu tô no meio Dançando com as vaqueirinhas No meio do desmanteiro E o combustível do vaqueiro É um litro de dré Tem que beber no gargalo Quer que o boi não fica em pé E o combustível do vaqueiro É um litro de dré Tem que beber no gargalo Quer que o boi não fica em pé É um litro de dré Alô, Raíla Grande manicure do rei da pisadinha Alô, Rebeca Denis Subá Bar do Gavião Uh Tomê Cavalo, selato, luiz, fora Balanço, currar, minha vez é agora Bora, batisteira, me traga esse rato Marca do pau, quero repodetar Cavalo, selato, luiz, fora Balanço, currar, minha vez é agora Bora, batisteira, me traga esse rato Na marca do pau, quero repodetar E o combustível do vaqueiro É um litro de dré Tem que beber no gargalo Quer que o boi não fica em pé E o combustível do vaqueiro É um litro de dré Tem que beber no gargalo Quer que o boi não fica em pé Onde tem bolo eu tô no meio O vaqueiro já deixa no meio Dançando com as vaqueirinhas No meio do desmanteiro Onde tem bolo eu tô no meio O vaqueiro já deixa no meio Dançando com as moreninhas No meio do desmanteiro E o combustível do vaqueiro é um litro de dré Trem que beber no gargalo, quer que o boi não fica em pé E o combustível do vaqueiro é um litro de dré Trem que beber no gargalo, quer que o boi não fica em pé Alô Fabinho Badaema, alô Clênio Compositor Alô Pitbull, alô Jonas Chama aí Alô Zé Vaqueiro, na voz do bem da pisadinha Bora, bora Renato, você tá saindo essa magalhão Mais um hit aí, ó Todo mundo tem um amor que quando deita e olha pro teto Vem a pergunta, será que se fosse hoje a gente dava certo? Um episódio que nunca vai ser lançado, um álbum incompleto Uma história que parou pela metade, cê imagina o resto Tem saudade que toma, que toma, que toma conta de mim E não me dá remorso, nem raiva, nem ódio, na pena no fim Agora o nosso barro, casando na igreja Não vai ser pendurado, só existe na minha cabeça E nós dois tocando o gado A filha boiadeira e nossa vida no mato Só existe na minha cabeça Vai ser amor mesmo não sendo a vida inteira Vai ser amor mesmo não sendo a vida inteira É saudade que toma, que toma, que toma conta de mim E não me dá remorso, nem raiva, nem ódio, na pena no fim Agora o nosso barro, casando na igreja Não vai ser pendurado, só existe na minha cabeça E nós dois tocando o gado A filha boiadeira, nossa vida no mato Só existe na minha cabeça Vai ser amor mesmo não sendo a vida inteira Vai ser amor mesmo não sendo a vida inteira Vai ser amor mesmo não sendo a vida inteira Oito Costa Gui, tamo junto, é O Wesley CD, tacando a pressão É o pare de dar uma ostentação, vai Nenê, vai Nenê Alô, que é o Metais? O Di, Oricurim? 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 O Di, O Di, Oricurim? Chegou o fim de semana Sexta, sábado e domingo é só curtição Desmantelo na canela e o boi rola no chão Sexta, sábado e domingo é só curtição Desmantelo na canela e o boi rola no chão Hoje o boi rola no chão Hoje eu vou botar pressão Hoje o boi rola no chão Hoje eu vou botar pressão Alô, parceiro, gênero, é isso Da cidade de José Belmonte Olha a música aí, velho Grande compositor do velho da pisadinha aí Chegou o fim de semana Começou o desmantelo A galera está descendo Lá pro sítio do vaqueiro E é só farra e curtição Fim de semana, o boi rola no chão Sexta, sábado e domingo é só curtição Desmantelo na canela e o boi rola no chão Sexta, sábado e domingo é só curtição Desmantelo na canela e o boi rola no chão Hoje o boi rola no chão Hoje eu vou botar pressão Chão, 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 chão Hoje o boi rola no chão Chão, 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 chão Hoje eu vou botar pressão Um pouco do Nordeste, o canal dos Maredones Eu tô abrindo um bar, eu tô fechando um bar Tô pegando as gata, botando pra adorar Eu tô aqui num bar, eu tô fechando um bar Tô pegando as gata, botando pra quebrar Falou, Fernando Pesadinha Eu tô abrindo um bar, eu tô fechando um bar Tô pegando as gata, botando pra adorar Eu tô aqui num bar, eu tô fechando um bar Tô pegando as gata, botando pra quebrar Ô, 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 ô Alô, Guilherme Produções de Eventos Doutor Gravações O parceiro Wesley CD